A nossa proposta neste mês em que a Igreja celebra as vocações é apresentar no quadro Igreja em Ação um pouco dos testemunhos dos seminaristas da Arquidiocese de Teresina. Hoje, de modo especial, nós vamos conhecer a história vocacional de Davi Henrique. O seminarista Davi Henrique começou a sua caminhada vocacional no ano de 2010. Em 2011, ele entrou no seminário propedeutico. Mas a sua caminhada na fé católica começou de um jeito diferente. Ele e a família pertenciam a uma outra denominação religiosa. Minha família, meu pai, especialmente era espírita, fazia parte da mesa espírita. E, com certo tempo, ele foi escutando o seu irmão, que era muito católico, muito católico mesmo. E, a partir daí, ele foi tendo outra visão, tendo outro conceito de vida espiritual. E aí, ele passou a frequentar a Igreja Católica, especialmente ali na Paróquia São Paulo, a Matriz, Matriz Bom Jesus. E lá, durante todo esse tempo, eu fui batizado, fiz a primeira Eucaristia e fiz também a Crisma. E aí, foi onde lá também que eu despertei minha vocação. E foi no grupo de acólitos que Davi teve seu primeiro contato com o Servir. Como coroinha, ele se identificou com o Serviço no Altar. E, a partir disso, começou a se sentir chamado por Deus para assumir um projeto ainda maior. Lá, foi que eu tive o encontro pessoal com Jesus Cristo, ao serviço do altar, perto da Eucaristia. E ali, vendo o serviço do Padre. E foi despertando esse serviço meu vocacional durante o tempo que eu passei no grupo de coroinhas da Paróquia São Paulo. E foi na Paróquia São Paulo, que faz parte da Forania Norte II, que Davi conheceu o Padre Osvaldo, que foi o responsável pelos seus primeiros passos rumo ao seminário. Na verdade, sempre como padre, eu tive esse olhar voltado mesmo para aqueles que inspiravam mesmo alguma coisa, nesse sentido de ser padre, por exemplo. E, ao longo desse tempo, de quase 22 anos de padre, procurei olhar e pincelar alguns que eu acho que tinham a vocação mesmo. E no Davi não foi diferente. Percebia no Davi um zelo pelo sagrado. Para mim, um zelo pelo sagrado é um sinal de vocação. O zelo pelo sagrado, o cuidado com a vida comunitária, a participação na vida comunitária, a capacidade de liderar pessoas, de coordenar pessoas. Para mim, são características que fazem um vocacionado ao sacerdócio. E ali, na Paróquia São Paulo, Davi se sente em casa. A igreja foi o lugar onde ele deu seus primeiros passos no catolicismo. E, servindo no altar, foi que ele abriu os olhos e o coração para o chamado de Deus. É muito importante para mim, desde esse despertar vocacional que teve na minha vida, como essa vivência, quando eu estou lá nas férias, o apoio do padre, o apoio dos paroquianos, o apoio dos meus amigos também lá. Então, essa paróquia é muito importante para a minha vida, para a minha vida vocacional. É lá que eu lembro de tantas coisas que eu vivi, que eu passei. E eu trago sempre nas minhas orações as pessoas que estão por lá. E quem esteve com Davi na época do grupo de acólitos foi o seu amigo Bruno, que o considera como o irmão. Conheci o Davi quando fui me matricular para o grupo de coroinhas. Ele estava fazendo as inscrições e, após essas inscrições, ele ainda foi meu professor de coroinha. Desde esse tempo, deu toda a formação, seis meses de formações. E logo após essa formação, a gente foi a última turma dele de coroinha, ele logo foi para o seminário. E a gente foi para a missa de envio. E desde esse momento a gente vem acompanhando ele. E o Davi é desse jeito, esse rapaz que a gente pode contar, no qual a gente conversa, no qual é nosso amigo mesmo. Eu digo mesmo que ele, além de amigo, é um irmão para mim. E agora, no último ano de teologia, Davi avalia sua caminhada até aqui. E em todo momento, ele tem a certeza de que está no caminho certo, guiado por Deus. Esse processo todo foi gratificante, porque a entrada do seminário propedeutico foi difícil, porque é um tempo de experiência, de se modelar durante esse seminário. Mas durante todo esse tempo fui me colocando nas mãos de Deus. E foi um ato, principalmente, de bondade, de misericórdia de Deus pela minha pessoa, que sou tão frágil e tão pecador. E durante todo esse processo, tanto propedeutico até filosofia, que até hoje onde eu estou na teologia, no último ano, é incrível, porque a gente vai tomando a noção de como é importante a graça de Deus na nossa vida. E para o padre Oswaldo, o seminarista Davi está seguindo o caminho certo. Agora, é perseverar. Uma vocação que vai se descobrindo, aos poucos, uma vocação dócil, que não se impõe pela força do braço, mas pela graça do Espírito. Eu percebo muito isso na vocação do Davi, que não foi uma vocação feita pela força do braço, mas pela graça do Espírito. E qual a mensagem que o senhor deixa para ele para continuar nessa caminhada? Bom, a mensagem que eu deixo aqui para ele é de perseverar. Perseverar sempre, né? Nas alegrias, nas tristezas, nas dificuldades, perseverar. Porque o segredo da felicidade está na perseverança. Então, ter o olhar voltado para Deus, ter o olhar fixo para Deus, e o mais, Deus fará, não sabe? É só se abandonar com docilidade de coração nos braços de Deus, que Deus o mais fará. Davi Henrique ainda tem um longo caminho pela frente, mas toda a trajetória até aqui já é mais do que suficiente para render graças a Deus pelo chamado. Amém. Amém.